Shop Mais trazendo novidade, novidade em Balneário Camboriú em toda a nossa região, Sedanos. Eu estou aqui com os dois responsáveis, o Caio e o Guilherme. Caio, me explica qual é a proposta da Sedanos e por que Balneário Camboriú, Caio? Primeiramente, a gente escolheu o Balneário porque, além de ser uma das cidades economicamente mais fortes do sul do Brasil, tem uma densidade demográfica muito grande e a gente acredita que pode atingir grande parte da população. A Sedanos é uma empresa com muita tradição em corte, preparo, embalo de carne. A gente vem de Porto União, a gente tem uma indústria lá, onde a gente faz todo esse processo de corte, embalo. É uma indústria familiar, não é? É uma empresa familiar. Vocês são indústria também, não é, Caio? Indústria, indústria. A gente não é somente revenda de carne, a gente trabalha a embalagem, a carne, tudo muito no capricho. A gente tem 65 anos de tradição no ramo já, essa é a quarta geração da família e a gente está chegando ao Balneário com uma proposta inovadora aí. De vender carnes embaladas a vácuo, tudo separado em porções já, um ambiente prático, moderno, higiênico. E agora estamos trabalhando aí para conseguir o selo brasileiro de inspeção, um negócio completamente novo aí para o Balneário mesmo. Guilherme, então a ideia é não fazer o corte aqui na casa, como é que é? Exatamente, Márcio. Nós estamos priorizando por essa questão da qualidade. Então, evitamos aqui o manuseio, propriamente dito, da carne. Aqui não tem contato algum, somente na indústria. Lá é tudo certificado, lá é tudo regularizado, lá está tudo dentro das normas. Então, vamos evitar esse contato no ponto de venda. Esse é o nosso propósito, trazer algo inovador, que aqui está certinho, na qualidade, no padrão. Mas Caio, mas daí, sobre as opções, eu vou ter aqui aqueles cortes diferenciados, uma prime rib, como é que vai ser? Ah, a gente tem muita coisa, além de coisas tradicionais da nossa região, lá, como o chicho, a bradvust, que é uma linguiça de produção própria, além de uma linha completa de embutido, salame, linguiça pura, bacon, costelinha defumada, tudo produção própria mesmo. E, além de cortes especiais para churrasco, como o prime rib, picanha, cortes especiais temperados na mostarda, muita coisa diferente aí para vocês virem conhecer. Bacana. E para terminar, o preço, Guilherme, como é que vai ser? Olha, Márcio, o preço a gente veio... Para derrubar. Para derrubar, nós estamos trazendo qualidade, higiene, praticidade e um ótimo preço. Ou seja, nós estamos montando uma excelência em carne, não tem melhor. Excelência em carne, rigoroso controle de qualidade, praticidade na compra, é a Sedanus Qualidade e Tradição. Então, venha conhecer, está aqui o coquetel de lançamento no centro da cidade, na 3ª Avenida, esquina com a rua 2000. Na 3ª Avenida é o número 1050. O telefone da loja é 3268-5727. Esta é a Sedanus, venha conhecer!